abraçados e vamos lá aos salves que eu estou devendo olha galera anotei aqui eu anotei aqui no iphone e aí galera tudo muito ótimo eu sou o db estou aqui para fazer mais um vídeo aqui para esse canal que cada dia cresce com a ajuda de todos vocês pessoal natal está chovendo muito e com isso eu não consigo sair de motocicleta para fazer o vídeo e eu disse no último vídeo que iria fazer um vídeo de salve não é isso então aqui eu vou aproveitar esse dia de hoje que estou em casa pela manhã e fazer esse vídeo de salve para vocês certo assim vai ficar muito grande vai ficar muito corrido vai ficar impossível de falar porque eu já anotei aqui já tenho mais de 50 pessoas que comentaram no último vídeo que foi o vídeo do ipva e eu fiquei de mandar um salve aos novos inscritos a galera que deixou um comentário então vou deixar aqui vamos começar aqui falando agradecendo a galera que está comentando está movimentando o canal pessoal meu canal há no dia 30 de maio se não me engano eles tinham 64 inscritos e hoje pela manhã já passava dos 350 inscritos então foi um crescimento muito rápido e se eu não consegui acompanhar esquecer o nome de alguém vá desculpando aí mas sintam-se todos abraçados e vamos lá aos salves que eu estou devendo olha galera anotei aqui anotei aqui no iphone e vamos começar aqui nos salves galera todo mundo que eu falar aqui eu vou falar os nomes que estão lá no comentário né significa que é o nome do canal da pessoa então você pode ir lá entrar no canal deles fazer uma visita quem sabe vocês gostaram se inscrever não é isso vamos falando vamos começar aqui um salve agora para o slide games o alisson alves o andré manguer bernardo onofre brian lucas esse aí sempre está como comentando no meu canal o bruno meizão o canal tune de sorocaba o dumont o alain o fábio luiz de santos o felipe é o felipe chagas o fernando valério o gabriel araújo o guilherme rocha o josé maria da silva o josé maria da silva são dois aqui gente tem um de niquelândia goiás o julho césar o júnior oliveira a irena vasconcelos ao leonardo a leonardo ribeiro lucas da maria da silva lucas medeiros mario soares messias de lima mike johnson o mike fps é o lucas ele é aqui da minha cidade de natal o mike senna o neno o neno ver ele também é daqui da minha cidade de natal o nando roots patrício mantegão sempre junta aí com a gente dando os seus comentários o pc arriscado o projeto super caseiros o ruto e silva de goiânia robson gabriel sempre presentes fazendo aqui os comentários dando like valeu robson o slide games o stone max o tiago martins também sempre presente o tj da fã o tonho bj o iago e o iago oliveira né essa galera sempre tá 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 junto tá tá presente com a gente parece até uma lista de vestibular né pessoal tem que falar aqui o nome dessa galera que tá todo mundo presente mas eu tenho que agradecer aqui a uns parceiros meu que sempre está aí comentando os vídeos tá divulgando o canal igual a vocês mesmo que dá o like mas essas pessoas foram que deu ponta para iniciar o meu canal é o ntl motovlog certo ele sempre posta uns vídeos aqui da minha cidade estamos combinando de fazer um vídeo junto o máximo motovlog lá de são paulo aí marçã valeu a força aí que você me dá fez um vídeo aí divulgando meu canal tem que agradecer muito a vocês pela força o me gusta me gusta não tá mais botando o vídeo não não tá mais botando não né faz tempo que não chega um vídeo de um um vídeo do me gusta mas ele que abriu os caminhos o caminho aqui para galera de natal um abraço me gusta valeu outra gente eu tenho que ir em especial falar de um camarada aqui que eu venho conheci há pouco tempo trocando as mensagens mas ele fez um vídeo divulgando meu canal é o motovlog do careca eu tenho que agradecer a força ele ele só não fala meu do meu canal como ele indica ele comenta os vídeos outros realmente ele navegou no canal valeu 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 careca quem sabe um dia a gente vai fazer um vídeozinho junto né galera em especial esses três certo agradeço aí a todo mundo que comentou aqui embaixo e eu vou pedir para que vocês abram a descrição desse vídeo lá ele tem alguns canais de os parceiros foi assim que eu comecei então eu tenho que alimentar essa essas pessoas que me ajudaram que o sentimento de gratidão é uma coisa uma forma honrada que o homem tem então abre a descrição desse canal tem vários canais vamos dar uma olhada se você gostar você se inscreve se não fica a dica eu tô indicando essa galera aí que eu tô botando são parceiros meu não vou citar todo mundo aqui que eu posso esquecer alguém quem não ficou quem ficou de fora dessa lista vamos fazer uma coisa melhor deixa o like aqui para divulgar esse vídeo que tá joinha joinha deixa seu like deixa seu comentário que eu vou fazer um outro vídeo de salve em cima do seu comentário agora eu queria que você colocasse também a sua cidade a gente falar da onde você vem dando você mora então do canal tá atingindo isso é muito bacana vai lá deixa seu comentário o que é que achou desse vídeo né desculpa luz eu tô aqui pouca luz tô na sala da minha casa aproveitando esse momento eu queria fazer esse vídeo na motocicleta mas infelizmente natal tá um dilúvio né hoje tem jogo do brasil vamos torcer junto aí que tomara que o brasil ganhe mais uma e é isso aí pessoal deixa o like aí vamos dar uma curtida vamos compartilhar esse vídeo seja na no youtube nas outras redes sociais e deixa seu comentário agora não esquece de colocar a cidade ok não esquece porque no próximo vídeo vou meter salto sim e esquecendo não eu tô em falta com vocês muitos comentários pediram para que eu apresentasse minha motocicleta eu já achei um local da hora para apresentar motocicleta para vocês eu queria mostrar também que mostra uma paisagem legal eu consegui o local conseguiu acesso a esse local só que infelizmente a chuva então vamos aguardar eu tô ciente da minha dívida com vocês e vou pagar preocupa não e outra coisa galera ainda tô sem luvas vou comprar luvas a galera que tá mandando eu usar valeu e esquecendo dia 21 agora eu estou fazendo uma viagem de quatro dias e vou fazer um registro vou fazer blog diário para vocês aí no canal ok espero que gostem não vai ser na motocicleta mas eu garanto a vocês que o lugar é é porreta galera um abraço grande no coração de todos e até o próximo vídeo se deus quiser valeu